Eu já sabia só de te ver Deu mar e praia, céu degradeu Oh, coisa linda, minha pequena Me levou fácil, oh, boa cena Deixa eu mergulhar nas ondas De seu amor Mesmo sem dar fé eu vou Vou pular de ponta e dar um tibu Vou me jogar na sua vida Se eu me afogar de amor, melhor ainda Vou me jogar na sua vida Se eu me afogar de amor, melhor ainda Vou pular de ponta e dar um tibu Em três, dois, um Deixa eu mergulhar nas ondas De seu amor Mesmo sem dar fé eu vou Vou pular de ponta e dar um tibu Vou me jogar na sua vida Se eu me afogar de amor, melhor ainda Vou me jogar na sua vida Se eu me afogar de amor, melhor ainda Vou me jogar na sua vida Se eu me afogar de amor, melhor ainda Vou me jogar na sua vida Se eu me afogar de amor, melhor ainda Vou pular de ponta e dar um tibu Em três, dois, um Eu vou pular de ponta e dar um tibu Em três, dois, um Eu vou pular de ponta e dar um tibu Em três, dois, um